A situação é resolvida. O que acontece no Brasil? Se segue no Brasil pós-30, muito mais diretamente em relação à sociedade, em relação ao homem brasileiro, em relação à própria natureza das instituições, e muito menos contundente do ponto de vista simbólico. Você não poderia fazer, digamos, com o livro brasileiro, nenhum tipo de transformação. Não seria possível, porque a mesma realidade se desgota de si mesmo. Enquanto que o Raul Pompei abre e ao mesmo tempo fecha uma definição de poder, a gente convive com a qual a gente convive até hoje, e não temos uma forma de interpretar o conjunto da literatura. A gente fica aí parado. Uma contradição que está lá. Um dia eu tinha pedido isso aqui, eu não tinha pedido. Era tido apenas um romance. Não se trata apenas de um romance negro. Um romance cheio de contradições que garante a ser discutidas e aprofundadas. O que está no sentido da festa? É uma das preocupações. Alô? 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 Você puxou, você puxou o romance para hoje, né? Isso é uma coisa muito interessante. Mas eu não acho que o Graciliano, você acha que esgota a coisa, não é? Não, não, não é que esgota. Eu acho que não poderia crescer com o mundo. O Graciliano representa, em relação ao meu rei, em relação à literatura brasileira, é a marca decisiva da ruína em si. Dos fundamentos, né? Da ruína em si. No fim, não tem como. Você aceita aquilo, não aceita. Em relação ao atelho, fica essa possível imagem, até hoje, ainda possível representá-lo como sendo uma espécie de... sabe, de origem do alto poder, né? Do poder justo, do poder da escola, do poder da imposição da ordem às pessoas. A imposição da ordem, ela é recusada na vida. Sobretudo na festa. Ele já tinha recusado. E essa ordem? No Graciliano, já... Eu não... Estou falando do Graciliano, não. Só a própria pergunta do Graciliano. Eu acho que ali é o fato e o fato. Quer dizer... Seria muito difícil, eu acho, que a gente tentar... Ver conciliação no Brasil. Esse sentido é... Um prazer mais definitivo. Definitivo. Mas ao mesmo tempo, que se compara. Eu não esqueço que, quando termina de crescer, esse é um livro que eu adoro, né? Os retirantes estão indo para... Cheio de esperanças para a cidade, né? Cheio de esperanças para a comunidade de vida, que vão para a escola, que não sei o quê. Porque acaba o livro assim. A Clarice pega a rede gerante, põe a história de uma rede gerante dentro da cidade. Mostra o quê que acontece. É uma tragédia. Quer dizer, eu quero atender. Quer dizer, na verdade, esses livros vão passando... Nesse jogo de anel, né? Está passando o anel? Sei, sei. Isso acontece? Nesse sentido, sim. Nesse sentido, nesse sentido. Nesse sentido, sim. Mas, olha... O senhor brasileiro é um peso, né? Na consciência histórica da literatura brasileira. Até hoje, imagino que... Superável. Superável. Se aplica fortemente, por exemplo. Não deveria a gente tentar fazer uma... Tem uma apologia, uma simbologia. Aquilo são... Contradições. Também. Nos assombo. E nos assombo. E nos assombo. Cada dia. Mas, o Arnone, eu acho interessante. Pelo livro. Uma das vidas secas, né? Sim. Ação para o Brasil. Vidas secas, né? Em que é um livro realista, digamos assim. Não é? Um livro realista. Pode ser um livro realista. Não há risada, né? Mas é um livro mudo. Um filme mudo. Só é uma historinha e eles repetem. O pai conta a história. A mãe. Ela não. Acho que ela não fala. Elas só observam. O filho mais velho conta a história. A retirada do filho mais velho. O filho mais velho conta a história. A retirada do filho mais velho. E a cachorrinha tem sonhos. Eu não tenho que ver a vista do que uma cachorrinha sonha. Tem uma coisa complicada também. Na construção funcional, estou falando. Entendeu? Sim. Na construção. É interessantíssimo isso. Só os aspectos. Ela sonha. Pois é. Como assim? Aquela parte, não é? É uma coisa interessantíssima. Também é uma construção dramatizada, não é? Uma construção... Claro. E o que tem aí... Vamos dizer... O problema mágico é que são uma palavra. É. A palavra é... É. A gente não tem palavra. Quer dizer, esse é o grande problema. Ah, é. O homem não fala, mas... O animal é um pouco. É. Isso é uma coisa. Isso é uma outra história. Quem sabe? Né? Termos que... Chegam até nós e partiam. Que... Aí já da literatura, da... Do auto-realismo. Não é o realismo. Não é o realismo. Da modernidade. Mas estão dentro dessa contradição maior. Aberta. Por uma... A abertura. Que... Queríamos com o Ateneu. Mas se a gente pensar... A fundo... Ateneu a construção dele. Não. Não. Estamos ligados. Essa organização do poder. Pode ser, né? Normalmente uma propagação. Não é? Da instalação do poder. Organizadamente, né? Pode ser. Não é uma... Uma constatação definitiva. Eu... 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 Posso falar? Por favor. É... Eu achei... Interessante e... Muito legal ouvir... A professora Luiz Gama em primeiro lugar. O Instituto Luiz Gama é aqui perto. E a gente é amigo ali, pessoal. Tem um quadro até Luiz Gama ali. E... A descrição do Luiz Gama, que é tal... Na cara do site, que é super destacada por eles, É feita pelo Val Pompé. Que ele cobre... Recobre o... 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 O Luiz Gama de elogios de cima a baixo. E como ele recebe mais bocas e... Enfim... Achei... Interessante, mas... É... O que eu queria... Enfim, vocês já comentaram um pouco nisso sobre... O que eu acho incrível... Enfim, eu não li ainda, mas... Quero ver, assim... É... É esse diálogo entre o Ateneu... Quer dizer... Dois períodos históricos, né? Quer dizer, um período histórico que transpôs uma obra literária... Transposta para um outro período histórico... Um outro formato, né? Um formato teatral... E... Os paralelos ou o diálogo que a gente pode travar com o que está acontecendo... É... Na atualidade, né? E vocês comentaram um pouco isso... Eu fico me perguntando... Eu tenho discutido isso com muitos colegas e muitos amigos... Se o Brasil está vivendo aquele eterno retorno... Quer dizer... Eu tenho que ter condenado a democracia a ser um... Um mal-entendido... As coisas... A gente vai estar sempre voltando para o passado colonial... Escravista... Autoritário... É... É... Eu nunca terminou exatamente, né? Eu nunca terminou completamente... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu estou rindo... Lamentavelmente... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Na semana passada... Teve uma semana... Alguns dias... A gente funcionou... Na obra do Roberto Schatz... Que está na USA... Eu tive a oportunidade de ir a um encontro... No meio... No outro... Eu cheguei um pouco atrasado... Sobre aquele ensaio do Cultura e Política... Entre 64 e 69... E... Sem querer tirar um pouco... Mas... Eu queria só levantar o horário desse ensaio... Não sei... Se vocês... O que que vocês acham... Continuando um pouco nessa atuada do Brasil, tá se repetindo, do que que eventualmente a gente podia fazer oitenta, da época que o Atanel foi escrito, quer dizer, a Implantação da República foi um golpe também, né? É, é, enfim. E o artigo saiu até o moderno, né? Saiu na França. É. Fiz aqui aquilo que eu evito muitas vezes fazer nos debates e não fiz exatamente uma pergunta, eu ia fazer um apoiado de conversários aí. Eu que, não sei se é interessante. Não, eu... Agradecer também é um privilégio estar com vocês aqui, não agradecer também. Obrigado. Pensando na questão da continuação que a gente tava falando, né, que é o que faz a peça ser publicada agora ser ainda mais interessante, quer dizer, a peça que foi escrita em 1995, como você falou, de repente se tornou extremamente contemporânea em 2017. É, mas o que é interessante é que a gente precisa também do espaço da escola em que forma as elites, né, de ficar... Então, a gente não pensa muito, mas há uma continuidade, né, de formação biológica dessas elites que continuam andando e contornando o nosso país como a gente vive agora, né? Então, a continuidade tá posta ali na peça e pelo próprio espaço em que ela se dá. Exatamente. E a solução... A solução sempre é problemática, né, quer dizer... É... A solução sempre é que você fica no problema, né, e transforma isso numa... É uma... 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 Uma acusação, né? A solução é que transforma isso numa mão descalada. O que os personagens fazem, não tem origem, não se dá, se leva ao sério, ao riso, quando os personagens acabam ameaçando o próprio avistado. Imagina, imagina, é essa hora de estar, quem é que pode fazer isso a não ser, e essa homenagem falsa ao golpe de 64 que veio para, digamos, depurar o poder, veio para depurar o poder, não veio, cara, veio para depurar o poder, quer dizer, mas isso precisa de ordem, e há poucos dias aí eu estou ouvindo o sujeito, o militar é falando, isso precisa de ordem. Estão esperando o momento para organizar o Brasil, o Brasil não se organizou. É interessante achar que o que se organiza é ameaça de uma certa igualdade, não é? Isso é o que ameaça profundamente, o Brasil não quer igualdade, até hoje não, ou o que os querem, não quer mais ter o poder, não quer igualdade. Não. É, a imundicação popular é uma fonte de caos, assim, na cabeça das pessoas. Exatamente. Até, 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 nas portas da universidade, eu combati isso, não é? Não tem problema, não é? É uma coisa, não é? Eu acho que todo o susto do nosso poder é ameaça da igualdade, não é? Essa coisa, então, um pouco é bagunçada, é como, como a gente, o Chico, ouviu no poema, né? Parque é bom, mas é muito misturado, não pode misturado, não pode misturado, parque é bom, mas é muito misturado. Eu não lembro. Não está tão misturado. É. Eu achei que ia fazer isso. Boa noite, primeiro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu fiz o seguinte, a pressa eu deixei na gaveta, a prima me mostrou, me falou que ela podia ser publicada, que é de interesse e tal, comentário. Eu sugeri aos todos. Eu sugeri, então. Eu sugeri, eles exigiram, gostaram muito e disseram lá. Então, a coisa mexeu mais, mexeu, isso ficou. Agora, a questão do ensaio, digamos, é uma estratégia de composição. Você precisa colocar os personagens uma contra a outra, por exemplo. Terra pra palavra. Você não pode perder o essencial, vamos falar, o fundamental. E o fundamental não é fundamental. É todo um jogo para desfazer a organização desse poder. Então, a contradição nasce dali. Você fica imaginando, bom, uma personagem do Sérgio. O Sérgio, ele tem todo o conhecimento que se passa ali. Se ele quer sair do atendimento, no momento em que ele percebe o quê? Ele não percebe que não houve, na verdade, uma revolução. Que não houve nenhuma novidade. Ficou, bom, então não é melhor, isso não diga pra nada. Mas ele próprio, ele próprio, depois acaba imaginando no conjunto que não vale a pena de sair. Ele acaba se integrando. É, quer dizer, é de tal modo, a ordenação do poder, de tal modo, na peça, no romance, né? Que as personagens não tem como. Ou você, e também quem faz, quem escreve, né? Ou você, imagina, né? O atendimento, nas contradições do atendimento, ou você tenta desmontar essa contradição, né? Colocando a possibilidade de, pelo menos, tentar encará-la. Tentar dividi-la, tentar, no certo sentido, diminui-la. Se cabe isso em relação ao poder. Porque a demissão só pode sair a partir da desorganização, do desequilíbrio, da crítica. Agora, quem que vai criticar o Aristar? Sobretudo a partir do momento em que ele anuncia que o Marechal Castelo Branco vai chegar e que nós vamos homenageá-lo. Ele vai receber o nome do Aristar? De volta, assim. Claro. De uma jeito, né? Então, essa é a contradição que centra, digamos, a organização da peça. Alguém vai fazer uma pergunta? Uma perguntinha. Não tem permissão de montagem da peça? Não, não. Não, não. Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta muito interessante, mas também... Seria muito interessante, então. Sim, sim, seria. Será que a senha montagem? Ah, eu acho montável. Montável? Com todas essas personagens? Não. Não. Não, 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 não. Desculpe, eu sou... Eu não diga. É isso. Não há como você ler o Ateneu sem você tentar estabelecer uma desarrumação do Ateneu. Como nós, quando a gente poder hoje, escuta alguém falar, bom, olha, não precisamos dar um golpe aí. E nós? E o povo? Nós que votamos. Nós que votamos. Nós vamos sofrer isso da mesma maneira que foi? Não. O modo de tentar rearticular essa contradição é estabelecer, digamos, uma forma de enfrentar esse fato, esse filme. Essa forma da literatura é uma coisa, na vida é outra. Na literatura é uma coisa, na vida é outra. E a literatura, como eu disse, é uma matriz, né? Literatura... Bom, para nós somos... É uma outra questão de história. É a vida, né? Eu acho que é a vida. A arte, né? Em geral, a arte, né? Literatura, realmente é a vida. Eu acho que a contradição que nós estamos discutindo aqui dentro do mês, o Raul Papel não aguentou a entender na cabeça. A verdade é essa. No escuro é só possibilidade. Ele tinha 32 anos com o talento que ele tinha, né? E a percepção que ele tinha de ver uma advogada negro, né? Que precisava sobreviver. E, de repente, no caso do Luiz Dan, de repente passa a adorar pelos pobres. No certo sentido, quando enxerga a própria sobrevivência dele, mas ele não recuou. Então, ele fez isso, né? Quer dizer, o Raul Papel, naquele momento, se aproximar dele, como se aproximou, como se fizeram... Alguém que viveu sem paz, possivelmente. Mas era uma coisa absoluta. Pois não? Eu vou fazer um comentáriozinho, não sei se vai escapar. Acho que escapa um pouquinho da pertinência, assim, imediata, mas tudo bem. Vamos ver a TV. É uma coisa que eu vinha pensando desde ontem. Eu acho que esse evento aqui reforçou isso. Aconteceu o seguinte. Ontem eu estava no cinema, no SESC, e eu vi um filme que tinha todas as implicações políticas em francês. E eu saí da sessão e conversei com uma senhora muito politizada de esquerda, uma longa tradição de educação popular e tudo. E ela me disse, eu sei que a gente não levou muito tempo, essa coisa política que veio e tudo. E eu falava, não, eu estava tão envolvida com as relações humanas que eu me senti. E eu fiquei pensando, será que o poder, que não ele atua de forma tão insidiosa, ele produz essa cegueira do político até nessas pessoas que, supostamente, seriam as mais aparelhadas para isso. E eu vivo essa situação várias vezes, no cinema, no teatro. Eu me sinto assim, a nossa, será que eu tenho um torno de coisa a mais? Daí essa fala de vocês é totalmente enraizada de questões assim... Existe um senso comum, que as questões cotidianas da política seriam menores em relação aos grandes temas da humanidade. E esse senso comum percebe que atinge pessoas e que ele não imaginaria. Daí essa fala de vocês, pra mim, é um alento. São pessoas que mantêm o político e ela está sempre em primeiro plano. em segundo plano. Não há como sair dele dessa, dessa concepção. Não há como sair, a sua observação é, acho que é legítima, né? Ele acha? Absolutamente legítima, né? O que seria interessante era, seria uma arma pra dizer, com que? Com que armas nós podemos responder tudo isso? Nesse momento que eu trouxe? Essa é uma questão. Essa é uma questão. Eu não acredito que eu abri o homem, inclusive, já fui até desmentido, né? Mas quem é que quer enfrentar, senhor? Esse quadro liberal que está aí, né? A situação é bastante, né? Aterrador, né? Então, de vista moral, de vista social. E, inclusive, agora... Nós estamos compartilhando esse entrosasmo no mundo inteiro, né? A situação...